Música Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na rua Santa Efigênia, no bairro de Fátima. Ao todo, 16 policiais participaram da operação. Foi uma ação em decorrência de levantamentos que a polícia militar através do serviço de inteligência fez. Denúncias de drogas e armas com os alvos que foram vistoriados. Só que então não foi localizado nada, mas a polícia militar está trabalhando. Conta com a colaboração das pessoas que continuem denunciando para o nosso trabalho ser efetivo. Só para ressaltar essa operação aqui, foram um total de 16 militares envolvidos e no extinto cumprimento de dever legal. Com o mandado de busca e apreensão, com as testemunhas, dando idoneidade ao nosso serviço. De acordo com o tenente Breno, ações como essa são realizadas diariamente pela polícia militar como forma de prevenção. A essência nossa é a prevenção, é que coisas erradas não aconteçam, é minimizar a possibilidade de pessoas que não têm porte de arma andarem armadas. E também o tráfico de drogas. A questão é que a prevenção inibir esse tipo de delito na nossa cidade, trazendo segurança para a sociedade. A questão é que a prevenção inibir esse tipo de delito na nossa cidade. A questão é que a prevenção inibir esse tipo de delito na nossa cidade. A questão é que a prevenção inibir esse tipo de delito na nossa cidade. A questão é que a prevenção inibir esse tipo de delito na nossa cidade. A questão é que a prevenção inibir esse tipo de delito na nossa cidade.